Não quero que chores meu bem Não quero te ver chorar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar Minha linda namorada Encoste teus lábios no meu Vou partir, chegou a hora Vim pra lhe dizer adeus Não quero que chores meu bem Não quero te ver chorar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar Vou cuidar da minha vida Vou cumprir o meu dever Mas de ti minha querida Jamais sei te esquecer Não quero que chores meu bem Não quero te ver chorar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar Se quiser fazer meu gosto Olhos para mim sorrindo Não quero ver em teu rosto Duas lágrimas caindo Não quero que chores meu bem Não quero te ver chorar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar De avião, de carro ou de trem Eu voltarei para te buscar De avião, de carro, de trem, eu vou...